A gente já começa com essa manchete principal deste momento, que é justamente o induto de Natal. Coloca pra gente aqui, o induto de Natal de Bolsonaro perdoa os policiais do massacre do Carandiru. Essa é a notícia neste momento em destaque aqui no UOL, falando que o último induto natalino do presidente Jair Bolsonaro publicado hoje no Diário Oficial da União, concede o perdão aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru, que ocorreu em 1992. A publicação deste ano contém um artigo inédito perdoando agentes de forças de segurança que foram condenados, ainda que provisoriamente por crime ocorrido há mais de 30 anos. E esse dispositivo não estava presente nos indutos natalinos que foram concedidos anteriormente por Bolsonaro e foi incluído no primeiro perdão presidencial após o massacre do Carandiru, completar 30 anos. A gente está vendo aí as imagens que são históricas do que aconteceu aqui nesse presídio em São Paulo.